Quando a gente fala sobre calcificação dos canais, a gente tem desde casos mais tranquilos, onde só a câmara pulpar está calcificada, temos casos de dificuldade intermediária, calcificados até terço médio, e temos aqueles casos extremos, onde realmente houve uma obliteração completa do conduto. E falando exatamente sobre esses casos, onde existe uma total calcificação do canal, uma presença de uma lesão peripical associada a esse caso, e não existe uma via de acesso pelo canal, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, vale se certificar se realmente o conduto está totalmente obliterado, o que impediria o tratamento endodôntico via canal. Quando existe, na verdade, essa suspeita através da radiografia inicial, vale solicitar uma tomografia com Nibim antes mesmo de colocar a mão na massa. Por quê? Dessa forma, caso não haja mesmo acesso via canal, esse conduto estiver totalmente obliterado, o profissional evita desgastes desnecessários de estrutura dental saudável na tentativa de localizar um canal que, na verdade, já não existe mais. Uma vez que isso foi confirmado, que realmente não existe acesso via canal, nem tudo está perdido. Uma ótima alternativa é fazer uma cirurgia parendodôntica, ou seja, a curetagem cirúrgica dessa lesão peripical, seguida, possivelmente, de uma apsectomia com retropreparo, retropturação. Quando esse tipo de procedimento, essa cirurgia parendodôntica, ela é bem indicada, acessando de forma adequada o fator etiológico, o caso tem, então, um bom acesso cirúrgico, e o profissional é bem treinado para esse tipo de procedimento, as chances de sucesso desse tipo de tratamento são significativamente altas, o que a torna uma ótima opção de tratamento antes de pensar em condenar o dente desse paciente simplesmente pelo fato dele estar com o canal totalmente calcificado.